As instituições financeiras estabeleceram um plano de ação para melhorar as relações com os clientes e fortalecer o sistema bancário. A criação de regras para pagamento de contas por celular e a maior divulgação dos direitos do consumidor estão entre as ações. Nos últimos 20 anos, muitas medidas facilitaram o acesso da população aos serviços financeiros. Hoje é possível, por exemplo, realizar pagamentos de contas em casas lotéricas e agências dos correios. O correntista pode receber o salário no banco de sua escolha e pode comparar as tarifas cobradas pelas instituições. Para atender melhor a população, o treinamento de funcionários se tornou obrigatório. Mas o Banco Central considera que ainda existem muitos desafios, como, por exemplo, tornar os serviços financeiros mais adequados às necessidades da população, aumentar o nível de informação do usuário, combater o endividamento, incentivar a poupança popular e o microcrédito produtivo. Por isso, a instituição lançou hoje o Plano de Ação para Fortalecimento do Ambiente Institucional, um conjunto de medidas para promover a inclusão financeira. São oito medidas que incluem o aperfeiçoamento das leis sobre crédito para pequenos empreendedores, a criação de serviços financeiros e a melhoria dos que já existem, a criação de regras para pagamento de contas por celular e a maior divulgação dos direitos do consumidor. As medidas vão ser implementadas entre 2012 e 2014 e serão avaliadas ano a ano nos fóruns do Banco Central sobre Inclusão Financeira. Esse objetivo do plano é criar, entre vários parceiros, a indústria, organismos de governo, ministérios, uma maneira de se trabalhar conjuntamente para melhorar a qualidade e o acesso de serviços financeiros para a população brasileira.